inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Marina Rui Barbosa compartilhou com seus seguidores no Instagram nesta quinta-feira, 29, o álbum que ganhou com fotos dos seus quatro casamentos com Xandinho Negrão, uma na Tailândia em junho de 2017, que foi secreta, o casamento se viu em setembro, uma celebração na igreja e, por fim, a grande festa no dia 7 de outubro cheia de famosos. Olha que lindo! A cerimônia budista na Tailândia. Essa cerimônia a gente decidiu fazer lá, então usei um vestido que já estava na minha mala, contou ela, que continuou mostrando fotos da cerimônia civil e religiosa, além da festa. A gente gosta de casar, né? Brincou. Fotos do casamento civil de Marina Rui Barbosa e Xandinho Negrão. Imagem, reprodução Instagram. Marina Rui Barbosa no casamento religioso. Imagem, reprodução Instagram. Marina Rui Barbosa se arrumando para a festa de casamento e com a mãe. Imagem, reprodução Instagram.